Coordenador da Advocacia Fontil, Ivo Kolemau Lê Costa, atualizando a relação à família e ao público com a preocupação com a vítima em 2 anos de desconfiança com a vacina AstraZeneca. Também, Ivo Kolemau Lê Costa, o governo e o Ministério do Saúde, a estabelecer a equipe conjunta e a investigação para o caso de referência. Fontil, quando a comunicação, os membros do serviço do Partido de Saúde, a atenção para o caso de referência. E nós, Fontil, designando os observadores do terreno para o projeto de vacinação, a cada município e o território. O processo de vacina, a gente tem que fazer investigação. E aí, a gente tem que fazer saúde e natureza, e a gente tem que fazer referência adequada. Mas precisa de uma investigação para a gente ter informações que a gente deseja. E a semana, a gente tem que fazer uma vacina, mas a gente tem que fazer uma vacina agora com a vacina AstraZeneca. Abrão Amaral, Zémo de Santos, Zémen.